Primeiro, frisar que o papel do Ministério da Justiça no Estado Democrático e Direito é zelar pelo cumprimento da lei, pela relação harmônica entre os poderes. Nessa perspectiva, dentre outras atribuições, cabe ao Ministro da Justiça zelar pela apuração de fatos que digam respeito aos órgãos cuja competência policial estão apontadas em lei e que integram o Ministério e, portanto, garantir que essas apurações sejam feitas com absoluta lisura, com absoluta imparcialidade e com absoluto republicanismo e, ao mesmo tempo, esclarecer a opinião pública em relação a fatos que não sejam guarnecidos pelo sigilo judicial ou legal, para até mesmo demonstrar a legitimidade da forma pela qual as suas investigações são feitas e devem ser feitas no atendimento daquilo que exige o interesse público. É por esta razão que o Ministério da Justiça vem se pronunciar sobre uma representação que é dirigida ao Ministério Público Federal, ao senhor, à sua excelência, Procurador-Geral de Justiça, por alguns senhores senadores da República, para que, porventura, se viesse a abrir, essa é uma decisão do Procurador-Geral da República, uma investigação em relação à chefia do Executivo, no que diz respeito à sua atuação no caso que envolve a compra pela Petrobras da refinaria Passadina. Em primeiro lugar, é importante observar que há várias investigações em curso neste caso. Primeiro, já determinei, há muito tempo atrás, a abertura de inquérito pela Polícia Federal por apuração dos fatos. Esse inquérito está em curso, seguindo sua tramitação normal e sendo realizado com absoluta autonomia, como acontece nos procedimentos da Polícia Federal nos últimos anos. Também temos notícia de que os fatos estão sendo apurados pelo Tribunal de Contos da União, pelo próprio Ministério Público Federal e pela CGU. Portanto, investigações distintas já estão sendo feitas dentro daquilo que determina a lei. E posso garantir aos senhores e as senhoras que a orientação que recebi, neste caso e em todos os outros, da Presidenta Dilma Rousseff, é que sempre as investigações ocorram com absoluta lisura, imparcialidade, dentro daquilo que a lei determina. Pois bem, foi nessa perspectiva que tomei conhecimento da representação feita pelos senhores senadores à Procuradoria Geral da República. até por dever de ofício, para verificar se eventualmente elementos novos, circunstâncias fáticas outras, pudessem ser agregadas neste pedido, para que eu, de imediato, as encaminhasse também à Polícia Federal para providências. Todavia, ao tomar conhecimento com os termos desta representação, também como esclarecimento à opinião pública, para que não se turvem os fatos e para que nós possamos garantir à própria opinião pública que a investigação se realiza com absoluta lisura, tem o dever de informar que, nesta representação, nenhum fato novo efetivamente foi apresentado. Ou seja, nada além daquilo que já havia sido noticiado pela imprensa, nada do que já está sendo investigado pela Polícia Federal e pelos outros órgãos, foi acrescentado nesse pedido à Procuradoria Geral da República. E, portanto, nos parece a clara intenção desta representação se projetar na perspectiva de transformar em embate político-eleitoral uma investigação que deve ser feita de maneira absolutamente séria, rigorosa e correta. Investigações, quando derivam para o campo da disputa política-eleitoral, elas fatalmente geram problemas e, por isso, cabe sempre nesses casos ao ministro da Justiça esclarecer o que se investiga, os fatos que estão postos e garantir a liberdade plena para que a investigação se realize. E, quando, eventualmente, tentativas de desfocar o procedimento para transformá-lo em bandeiras que são próprias de palanques, mas não de investigações eleitorais, o Ministério não pode silenciar e tem que se pronunciar. E, portanto, essa representação nos parece, claramente, fundada na intenção de focar na Presidente da República uma situação que não lhe diz respeito. E por que digo isso? Em primeiro lugar, por razões óbvias, nenhum fato novo foi apresentado. E, quando se sabe que há quatro investigações sendo realizadas e uma nova representação é feita sem que nenhum fato novo se agregue, sem que nenhum documento novo se junte, sem que nenhum indicador de investigação a ser descortinado se narre, qual a razão de ser de uma iniciativa como esta? Especialmente quando dirigida contra a chefia do Executivo, a Presidência da República, que, a exemplo da Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Poder Legislativo, tem um papel de destaque na nossa estrutura jurídica. Em segundo lugar, chama a atenção que a representação é dirigida exclusivamente contra a Presidenta da República. Quando, na verdade, os fatos narrados dizem respeito a decisões tomadas por um órgão colegiado e que decidiu, no caso, solidariamente por unanimidade. Por que solidariamente? Porque a legislação em vigor diz que os membros de um Conselho respondem, todos eles, sem qualquer distinção, pelas decisões tomadas. E, ora, as decisões que envolveram o caso Passadina foram tomadas por unanimidade pelos senhores membros do Conselho da Administração. Alguns, inclusive, empresários respeitabilíssimos, gestores inquestionáveis, pessoas que são frequentemente citadas como exemplos de ética de atuação da iniciativa privada. Caso, por exemplo, do doutor Jorge Gerdau, caso, por exemplo, do doutor Fábio Barbosa, caso, por exemplo, do ex-diretor do Banco Central, Cláudio Haddad. Chama a atenção que a representação tenha sido dirigida contra a Presidenta da República e não contra os membros do Conselho da Administração, quando a decisão foi tomada por todos. Em terceiro lugar, quero precisar, por dever de prestação de contas, a coletividade e algumas imprecisões, para que não se confundam as investigações, para que não se misturem os fatos. Se irregularidades existiram, que sejam apuradas. Se pessoas praticaram atos ilícitos ou malfeitos, que sejam punidos. Mas vamos colocar os fatos como eles são, para que, a partir deles, a opinião pública seja informada devidamente sobre o que se investiga e sobre o que deve ser investigado. Essa representação, ela apresenta omissões e imprecisões. Em primeiro lugar, a representação afirma que a Petrobras teria comprado ações da Pasadena, da Astra Oil Trading, pelo valor de 360 milhões de dólares, após a aquisição desta mesma empresa, pela Astra, por 42,5 milhões de dólares. Aqui, há omissões e, com a devida vênia, inverdades. De fato, a Astra comprou a empresa Pasadena por 42,5 milhões de dólares. Porém, a representação omite que 84 milhões de dólares foram investidas nesta empresa pela Astra Oil. Ou seja, após a aquisição por 42 milhões, 84 milhões de dólares foram investidos. Em segundo lugar, há uma imprecisão, ou uma inverdade como queira. Se diz que a Petrobras pagou 360 milhões de dólares pela empresa. Não é correto. A Petrobras pagou 190 milhões de dólares, porque 170 milhões de dólares não se referiam propriamente à aquisição da empresa, mas à aquisição de 50% do estoque da empresa. Ou seja, daquilo que estava estocado, 50% do valor do estoque. Então, portanto, não é 360 milhões, é 170, 190, perdão, sendo que 170 foram 50% referentes ao estoque. Então, não adianta nós inflarmos números para que cheguemos a verdades distorcidas. 42 milhões de dólares, de fato, foi a compra, mas houve investimento de mais de 80 milhões de dólares. A compra não foi por 360, foi por 190. 170 era do estoque. E tudo isto, é importante ter claro, foi devidamente comprovado à época por pareceres técnicos que fundaram a decisão da Petrobras. Um parecer do Citigroup declarou, tecnicamente, após uma avaliação rigorosa, que o preço era justo. Ou seja, que o preço que a Petrobras pagava pela Passadena era justo. Um parecer técnico. Uma outra consultoria, a IHS Herald, demonstrou, tecnicamente, que o valor pago era 25% menor que o valor médio. Portanto, a decisão que foi tomada pelo Conselho de Administração por unanimidade e que é questionada na representação, como se fosse uma decisão exclusiva da Presidenta Dilma Rousseff, foi embasada em pareceres técnicos de consultorias idôneos. da mesma forma, a representação omite que a compra se deu no momento em que era chamada a era de ouro do petróleo. No momento em que nós tínhamos elevadíssimas margens de lucro no refino. E isto caracterizava a conveniência, segundo os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, atestam ainda hoje, da aquisição na época. Tanto isto é verdade que hoje os membros do Conselho de Administração têm falado sobre isso, dizendo que, não, na época o negócio se punha como oportuno. A época se apresentava como conveniente. Nós tínhamos a era do ouro do petróleo, tínhamos laudos técnicos que provavam o preço, tudo isso regularmente é atestado. Por isso foi aprovado pelo Conselho de Administração com total embasamento técnico. Infelizmente, a representação omite esses fatos. Fatos que são públicos. Eu não estou falando nada daquilo que foi investigado e que, obviamente, está sob sigilo. São fatos públicos e, por isso, nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Outro aspecto importante que merece ser esclarecido, a representação fala que a Presidenta da República não pediu esclarecimentos adicionais aos informes técnicos que recebeu. Não só ela, nenhum dos membros do Conselho de Administração pediu. Por quê? Porque aquela aquisição, pelos documentos que estavam sendo colocados, demonstravam a sua correção. Faziam parte da estratégia da empresa, do plano estratégico da empresa e, inclusive, do próprio plano de desenvolvimento de mercados da empresa, que tinham sido auditados também por outras duas consultorias. Então, o que fazem, senhores conselheiros? Recebem um resumo técnico, dentro daquilo que está posto, está adequado ao plano de investimentos, ao plano de negócios, auditados e concordam com ele. Então, portanto, isto foi omitido nesta representação. Claro. Da mesma forma, eu acho muito importante observar que se fala que, em outra situação, uma das cláusulas que não estavam constando, que a Presidenta da República, no seu comunicado, falou que duas cláusulas não tinham sido informadas da decisão do Conselho de Administração. Que, portanto, essas duas cláusulas deveriam ter sido informadas para que o Conselho de Administração embasasse o seu posicionamento. E a representação fala que, numa compra de uma outra refinaria, a mesma cláusula existia. Ora, esqueceu-se, porém, de informar que, nesta compra desta outra refinaria, a cláusula Putty Option estava mencionada no informe executivo, porque seria a regra mencionar. Então, a empresa avalia o negócio de acordo com aquilo que lhe é informado. O que eu quero dizer, portanto, com isso, em síntese, e não cabe a mim debater pontos específicos desse negócio, mas cabe a mim zelar pelo cumprimento da lei e separar os fatos informando a opinião pública dentro daquilo que deve ser informado, é que as investigações prosseguirão normalmente pela Polícia Federal, falo apenas da Polícia Federal, porque isso diz respeito ao Ministério da Justiça. Mas sei que prosseguirão normalmente pelo Ministério Público Federal, o nome do que já vem fazendo, que prosseguirão normalmente pelo Tribunal de Contas da União, que prosseguirão normalmente pela CGU, com a absoluta autonomia que esses órgãos têm e receberão sempre por parte do Estado brasileiro. O que nós não podemos concordar é que, subitamente, fatos conhecidos, já rebatidos, sejam colocados para que nós busquemos criar factoides, busquemos criar situações que, na verdade, não favorecem nada a harmonização entre os poderes e o livre funcionamento dos órgãos de Estado. A nosso ver, esta representação efetivamente não contribui, ela apenas turva os fatos em face da opinião pública. E o Ministério da Justiça, sempre que isto acontece, tem o dever legal de esclarecer e reafirmar o compromisso com a verdade, reafirmar o compromisso com a legalidade e com o Estado de Direito. As investigações prosseguirão. Se os senhores senadores tiverem outros fatos ou documentos a encaminhar, podem encaminhá-los ao Ministério da Justiça. Tenho certeza que, também, o Ministério Público, a CGU, a imagem de contas, receberão esses fatos e agirão na forma da lei. Mas, buscando travar uma disputa político-eleitoral em torno de fatos que são omitidos ou são tratados de maneira inverdadeira no texto, me parece que, assim, não há uma efetiva contribuição para que o que aconteceu, neste caso, seja esclarecido. A Presidenta da República tem uma postura muito firme e não transige com a ética, nem jamais fez nenhuma gestão do Ministério da Justiça para que não apurasse ou apurasse fatos quaisquer que sejam. A Presidenta sempre foi muito clara em investigação ao papel do Ministério da Justiça e, nesse ponto, dou meu testemunho pessoal, que em nenhum momento recebi qualquer tipo de interferência, desde que assumi como ministro até hoje, para que uma investigação fosse feita de maneira mais célebre ou que se fossem omitidos os fatos. Por isso, é meu dever garantir que a investigação, em relação aos fatos corretos, sigam, e separar fatos que, efetivamente, nada podem ensejar, efetivamente, em desabono à chefia do Executivo ou a outros membros do Conselho de Administração da Petrobras, possam ser lançados desta forma, que, repito, nada acabam contribuindo com aquilo que o interesse público deseja. É isso. Lembrando, senhores, que eu não vou debater pontos específicos, eu estou apenas dando a posição do Ministério da Justiça em relação à representação. Ministro, o senhor falou que a Polícia Federal está investigando, os órgãos de controle também, tem duas perguntas. A primeira, o que a Polícia Federal fez até hoje, que a investigação foi aberta por duas ou três semanas e também não tinha fatos novos? E a segunda coisa é, o senhor detalhou todos os pontos da representação da oposição. Há uma posição para as representações, isso é um processo político, democrático, é uma coisa mais comum. E eu, pessoalmente, nunca tinha visto aqui o Ministério da Justiça rebater as representações da oposição, como o senhor fez dessa vez. O que o motivo... Perdão, você viu recentemente uma, inclusive você estava na coletiva, no caso do Cade. Você viu uma no caso do Cade. E aí, eu queria que o senhor... Eu quero dizer o seguinte... ...da intenção do governo e rebater uma... Veja, Camila... Não, não, não. Não é intenção de rebater nada. Recentemente, você estava numa coletiva em que eu rebati, usando a sua linguagem, ou usando a minha, esclareci fatos relativamente ao Cade. A oposição tinha feito acusações sérias em relação ao órgão do Ministério da Justiça. Ora, na medida em que a oposição fez, eu vim a público, esclareci os fatos. Aliás, eu dei três coletivas sobre isso. Claro. Esse é o meu papel. Eu tenho que esclarecer fatos, claro, e dizer o que está sendo investigado. Eu não acho que faz parte do processo político representações com finalidade eleitoral. Me desculpe. Se isso acontece no Brasil, há um desvio, claro, naquilo que é posto pela Constituição, à disposição de qualquer cidadão. Eu não acho que isso é normal. O Ministério da Justiça tem o dever de sempre que fatos apareçam distorcidos em relação às situações que estão em apuração, esclarecer. Na episódio anterior que eu menciono, e faz pouco tempo, por isso eu menciono, já fiz outras vezes, mas menciono, no caso do Cade, se acusava o Cade de perseguir certas pessoas, se acusava o Cade, se representou contra o presidente do Cade, depois, posteriormente, se representou até contra mim. Mas, no primeiro momento, eu não estava nem falando da pessoa do Ministério da Justiça, estava falando do Cade. E lá eu disse, não. O que aconteceu é que eu recebi, não foi o Cade, botei os fatos no lugar em que deviam estar. Neste caso, a intenção do Ministério da Justiça é a mesma, botar os fatos na condição em que devem estar. Ou seja, efetivamente, é clara a intenção de transformar isso em uma disputa política. A intenção da presidenta, e tenho certeza do Senado da República, é que os fatos sejam esclarecidos. E é esta a missão do Ministério da Justiça, informando a opinião pública naquilo que deve ser informado. Ah, perdão, a Polícia Federal. Assim que eu despachei para a Polícia Federal, porque quando uma representação não vem embasada de documentos ou fatos diretamente testemunhados, eu sempre peço à Polícia Federal que faça o exame da matéria. Eu, assim que tive notícia, foi uma representação que recebi do caso Passadinho, eu despachei de imediato para a Polícia Federal para as providências cabíveis. Claro. E a Polícia Federal, então, começou a reunir elementos para avaliar se teria sentido abrir-se o inquérito ou não. posteriormente, houve uma documentação encaminhada pelo Ministério Público para a Polícia Federal que complementou e que, óbvio, ensejou a Polícia Federal a abertura do inquérito. Esse inquérito tramita em sigilo, claro, como todos os inquéritos da Polícia Federal. O que foi feito, eu, lamentavelmente, não posso comentar e nem sei, nem devo saber. Eu apenas comento fatos que são públicos e que estão colocados à luz do sol. Não, não é coincidência. Houve uma informação do Ministério Público com documentos novos e foi antes, me parece, com a devida vênia de isso ter sido publicado pela imprensa. Claro, o Ministério Público mandou. Veja, está documentado. Não estou falando de coincidência ou descoincidência. As primeiras matérias que saíram mais recentemente sobre este caso mostraram que a Polícia Federal já tinha aberto há poucos dias aquilo da Polícia Federal deu esclarecimento que tinha sido feito por informações do Ministério Público. Estou sem a data aqui, mas podemos te informar assim que necessário. Ou assim que você quiser. O governo não se opõe a uma investigação se a representação tivesse sido diferente? Já que o senhor está falando que foi tudo correto. O governo não só não se opõe a investigações, como determinou investigações no seu âmbito. Polícia Federal... Eu digo uma nota. Mas, veja, nós já temos investigações em curso com este objeto. Então, não se trata de uma nova investigação. Se fossem outros fatos, eu teria que abrir novos inquéritos. Esses fatos já estão em apuração. O que eu quero dizer é o seguinte. Esses fatos que foram narrados nesta representação já estão sendo apurados. Não houve nenhum fato novo. É isso que nos chamou a atenção. É da outra instância? Não, é o Ministério Público Federal. Não há nenhuma outra instância envolvida. A investigação já existe na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na CGU, no Tribunal de Contas da União. Quando o Ministério Público Federal recebe uma representação, ou ele apura por si próprio, ou ele abre investigação. As duas coisas já estão feitas. Ou seja, se esta representação trouxesse algum fato novo, algum documento novo, evidentemente, duas medidas seriam possíveis. Ou se juntava no inquérito, ou se abriu um novo inquérito. Mas, efetivamente, os fatos estão narrados e já estão sendo investigados. Isso é o bis in idem. Ou seja, está se repisando uma situação que já está dada, está investigada. Veja, o inquérito, ele não é uma investigação em relação a pessoa. Há uma confusão jurídica que é importante precisar. Quando eu tenho uma investigação, eu não investigo pessoa, eu investigo fatos. Depois que eu concluo a investigação dos fatos, eu tenho um processo contra pessoas. Os fatos, eles são apurados em inquérito. Pouco importa quem aponte. Isso já está sendo feito. Ou seja, quando se manda para a Procuradoria-Geral da República, não existe investigação contra alguém. Existe investigação do fato. Para que, se os fatos revelarem envolvimento de pessoas, aí eu tenho um processo criminal contra a pessoa. É isso que eu quero chamar a atenção e a tua pergunta foi muito oportuna. Eu não peço investigação contra alguém. Eu peço investigação dos fatos. Se os fatos revelarem envolvimento de pessoas, aí eu tenho processos contra pessoas. Veja, objetivamente, o Ministério Público já está apurando. Se o Ministério Público avaliar que há improbidade administrativa, ele tomará as medidas cabíveis. O que eu quero dizer é que não há fato novo. O Ministério Público não precisa de uma representação como esta para abrir um procedimento de investigação que ele já tem. Ele pode abrir de improbidade, ele pode fazer e em situações. Eu estou dizendo que isso não traz nenhum fato novo nem acrescenta absolutamente nada ao quadro que está posto. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, para esclarecer a opinião pública, com esta representação ou sem representação, os fatos já estavam sendo investigados e nós não podemos deixar politizar uma coisa com inverdades, com omissões. Nós não podemos fazer isso. É um dever nosso de esclarecer. É um dever nosso de colocar as coisas no devido lugar, como nós sempre fazemos em qualquer caso em que isto porventura aconteça. Essa representação já foi conversada em... Já foi tema de conversa do senhor com a presidente e do... Não. Essa coletiva foi conversada no Palácio do Planalto antes de acontecer? Veja, eu, ao tomar conhecimento da representação, informei o Palácio do Planalto do meu... Não a presidente, eu não falei com ela. Informei o desejo que o Ministério da Justiça tinha de esclarecer esses fatos. Por quê? Porque esse é meu dever. Mas o tom... Não, o tom é meu. Eu respondo por ele para o bem e para o mal. O procurador já disse para o senhor que ele se achou que ia por ele e que ia ser... É uma decisão do procurador-geral da República, não cabe a mim interferir nela. Sim, mas o senhor está criticando o fato de abrir... Não, perdão, perdão, perdão. Perdão, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que o procurador-geral da República fizer é decisão dele. Eu jamais interferirei num outro poder, como também não aceitam que interfiram nas investigações da Polícia Federal. O que eu estou dizendo é que esta representação tem uma clara finalidade eleitoreira, porque ela não apresenta fatos novos, os fatos já eram públicos, o Ministério Público já está investigando, o Ministério da Justiça já está investigando através da Polícia Federal, ou seja, não acrescenta absolutamente nada. Apenas, e repiso, é uma representação aberta contra a presidenta e não menciona o Conselho de Administração. É como você pegasse, olha, alguns que são mais culpados que os outros, os outros não são mencionados. O que me parece, não é uma incorreção técnica apenas, é uma tentativa de politização na perspectiva de focar na presidenta, esquecendo, hábilmente, que foi uma decisão tomada por unanimidade por o Conselho de Administração, que ainda hoje os membros vêm e falam que foi correta. Esta avaliação cabe a qualquer pessoa, inclusive a vocês. E cabe ao Ministério da Justiça, porque eu tenho que zelar pelo Estado de Direito e pelo cumprimento da lei e evitar que investigações sejam transformadas em disputas políticas eleitorais. É isso, também é o papel. E mais? O senhor procurou o Procurador-Geral? Não. Claro que não. Mas, veja, da mesma forma que a Procuradoria-Geral, acho que não está bem clara a situação, a Procuradoria-Geral da República fará o seu papel. O Ministério da Justiça está emitindo sua opinião sobre essa representação. É isso. É elementar. E, neste caso, quando eu falo do Conselho de Administração, vamos ser sinceros, a responsabilidade do Conselho de Administração é solidária pela lei, todos respondem igualmente, não é porque alguém é presidente ou conselheiro que nos seus votos responde diferente. Pela lei das SA, alguém que não queira ser responsabilizado vota diferente e faz consignar de ato, o que não aconteceu no caso. O Ministério Público dá posição sobre... O Ministério da Justiça dá posição sobre quaisquer representações que entenda que possa haver um desvirtuamento proposital das situações que estão postas. se, eventualmente, o Ministério da Justiça, como eu fiz no caso do Cade, avaliar que existe uma clara tentativa de transformar em disputa política algo que não está, obviamente, sendo colocado como foco e desvirtuando fatos, eu tenho o dever de falar. Eu cito... Mas e daí? Não, mas e se qualquer... Garanto o seguinte, o Cade é uma... Não é que ele é do Ministério da Justiça, ele é uma autarquia, tem personalidade jurídica, os membros têm mandato e não respondem para mim, apenas estruturalmente. O que eu posso dizer é que qualquer órgão que, porventura, seja da ciência do Ministério da Justiça, qualquer situação que ele deva se pronunciar, ele vai se pronunciar, maiormente, que quando for a presidência da República. A presidência... Não, deixa mais um pouquinho só. A presidência da República, como a presidência dos três poderes, tem um papel muito importante na estrutura do Estado brasileiro, como tem o presidente do Supremo, como tem o presidente do Legislativo, para que nós possamos, evidentemente, deixar que situações como essa passem batidas. O senador, o senhor, eles argumentam que o MCEP seria necessário para quebrar as gírias... Essa é uma decisão do Congresso Nacional. eu não interfiro. Veja, eu não interfiro, eu não costumo emitir opiniões em relação a outros poderes. O que eu emito opiniões em relação a fatos que são colocados e que devem ser esclarecidos. Neste caso, a representação não acrescenta absolutamente nada do ponto de vista fático ou documental em relação ao que já existe. E há uma tentativa que eu tenho que falar de transformar uma situação como essa em disputa política eleitoral que o Ministério da Justiça tem que se pronunciar a respeito. Até para que a opinião pública seja esclarecida. Veja, cabe ao Ministério da Justiça esclarecer e se posicionar. É isso que eu estou fazendo. não estou me posicionando defendendo, estou narrando os fatos naquilo que houve a omissão da representação. Segundo a avaliação do Conselho e segundo os laudos técnicos. O que eu disse que fique bem claro. Eu não estou dando não, 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 não. Perdão. Perdão. Pelo que eu li, nós dois lemos a nota da Presidência da República. A Presidência da República foi muito clara ao falar que nas informações que recebeu havia omissão de duas cláusulas que se tivesse conhecimento o Conselho teria reavaliado o negócio. Não foi isso? Perfeito. O que eu estou me referindo é que a representação omitiu certos fatos e que devem ser colocados a público. Quais são os fatos que foram omitidos? Aquilo que foram, inclusive, ditos na nota da Presidência. Que havia parecer técnico. Que o Conselho tomou a decisão dentro daquilo que foi informado. E isto foi informado, eu não estou discutindo outra coisa que não a verdade. É induvidoso que havia pareceres técnicos. É induvidoso que aquelas cláusulas não foram na informação executiva. tudo isso que eu estou dizendo é induvidoso. E essa representação omite esses fatos. É nessa perspectiva que eu venho a público e não há nenhuma contradição. Isto. Isto. Veja, o que fica absolutamente claro que quando a Presidente se pronunciou ela se referiu que o negócio não poderia ser feito por duas cláusulas específicas. Foi isto. No mais, ela e os outros membros do Conselho disseram não. Com aquela documentação que estava colocada, a documentação envolvia naturalmente o resumo executivo, envolvia a avaliação do Conselho do Plano Estratégico, que falava da época de ouro, do petróleo, tudo aquilo que efetivamente estava colocado na documentação e que foi omitido nessa representação. Então, o que eu quero apenas dizer aos senhores é o seguinte, os fatos têm que ser investigados a partir do que eles são. Não é correto que nós façamos omissões da realidade para transformar situações que já estão sendo investigadas em disputa eleitoral. Se houvesse algum fato novo que se represente, e será muito bem-vindo quem tiver qualquer informação a dar, que seja nova. Recentemente, inclusive, achei até curioso, porque, quando eu fui ao Senado falar do caso Cade, se questionava por que o Cade não investigava questões do nome federal. Falei, me informem. Essa investigação começou a partir de uma cor leniense e recebi uma representação do senador Aluísio Lunes Ferreira em relação a outros órgãos. Eu mandei ao Cade e o Cade abriu a investigação. Então, eu achei assim que as coisas se foram. Ali era novo. Ali havia fato novo. Ali havia documento novo. Nesse caso, não. É uma tentativa clara de, fazer uma cirurgia na realidade para focar a investigação na figura da Presidente da República, omitindo os outros membros do Conselho de Administração, omitindo fatos que, a meu ver, são fatos que estão colocados de público e que não podem ser cirurgicamente retirados da realidade para se tentar uma politização que não contribui em absolutamente nada para a harmonia dos poderes, para o funcionamento das instituições que têm por finalidade apurar esses fatos. Sim. As últimas, tá? Ok. Não estou apontando erros de ninguém. Estou posicionando. Claro. Perdão isso. Apontando aí o que seria o debate eleitoral e, ao mesmo tempo, apontando, o senhor chegou a dizer até que o MP não precisa de mais investigação. Isso não pode parecer... Não, pera, pera, não, não falei isso. O MP não precisa de mais investigação, não falei isso. O MP já tinha feito investigação? Não, 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 não. E aí, se eu tivesse dito o que você disse, eu acho que a tua conclusão seria verdadeira, mas eu não disse isso. O que eu disse é o seguinte, é livre o direito de representação. Livre. E é livre e autônomos os órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a CGU, o TCU, para falarem a respeito. O que o Ministério Público, o Ministério da Justiça, perdão, tem que se posicionar diante de fatos é quando as situações são utilizadas com finalidades eleitorais, fazendo-se cortes cirúrgicos na realidade, para que os fatos não sejam colocados como são sobre a mesa. É meu dever fazer isso, como sempre faço, nas situações que, obviamente, dizem respeito ao exercício da minha competência. Claro, é o que aconteceu neste caso, a meu ver. eu não estou dizendo o que a oposição deve fazer ou não deve fazer. Eu estou comentando fatos e acho ruim quando se utiliza representações para desfocar a realidade, inserindo-se cirurgia nos fatos para que o foco seja politizado. Eu acho que os fatos estão muito claros e não precisam ser turvados à opinião pública para que nós possamos seguir caminhos que não devam ser seguidos. o papel é comentar aquilo que está na mesa. Os fatos são esses, estão sendo investigados. O que essa representação faz é fazer um corte na realidade, tentando fazer com que uma decisão que foi colegiada fosse individualizada, tentando fazer com que fatos que não são aqueles sejam distorcidos. Eu não posso concordar isso em amor à verdade, apenas isso. Se as pessoas querem utilizar esse expediente, façam, ninguém vai ser criminalizado por isso. se as pessoas quiserem ter posturas que eticamente não são aceitáveis ao utilizar instrumentos judiciais para fazer a disputa política, que façam. A sociedade todavia tem que saber, pelo menos as versões daqueles que têm a totalidade dos fatos sob visão, como é que elas se apresentam. Da mesma forma que há um direito de representação, o Ministério da Justiça tem o direito e o dever de se manifestar tentando colocar os fatos como eles efetivamente são. Veja, eu diria a você que se eu entrar neste mérito, eu estaria entrando no meio de uma decisão do Congresso Nacional. Eu já fui deputado e lá eu opinava pelos CPIs, hoje eu não opino mais. Eu não aprecio tecnicamente decisões judiciais nem decisões do Poder Legislativo. eu não posso, eu não vou fazer isto. Bem, é caso de investigação do Congresso? O Congresso decidirá. O que? Não vejo porquê. Mas atenção, veja, só uma observação, eu não estou fazendo defesa, eu estou falando sobre fatos, estou fazendo uma colocação crítica, não estou defendendo que não houve irregularidade, não estou fazendo defesa não. Isso é um papel de advogado. O Ministério da Justiça tem o dever de zelar pela lei e a lei exige compromisso com a verdade. Neste caso, o que eu tenho? A representação distorce fatos. Fatos que, evidentemente, estão colocados à luz do sol. O senhor acha que o Ministério Público não perceberia isso, já que eles já estão fazendo... Se eu fosse partir desse pressuposto, eu diria que não seria necessário nem que a imprensa noticiasse alguma coisa a respeito. Claro, ou seja, o que é necessário e o que não é necessário é uma questão que as instituições respondem por si. O Ministério da Justiça tem o dever de esclarecer a opinião pública de fatos que estão colocados sobre seus órgãos. Esta representação faz um corte, na realidade, para evitar que a luz do sol se coloque sobre situações que estão já evidenciadas. Com que razão? Uma razão política eleitoral. É só isso que eu estou dizendo. Nem mais, não estou defendendo pontos, não estou entrando em detalhes técnicos que fez isso, que fez aquilo. Não. Estou apenas dizendo os fatos que foram noticiados pela própria imprensa, que são de conhecimento notório e público, e dizendo a representação está repisando fatos que todos conhecem e fazendo um corte na realidade. E não me parece que isso seja saudável. Você não deveria ter informado os órgãos competentes quando ela percebeu no primeiro momento? Eu não vou entrar no mérito de outras questões. Não, 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 não. Aí você vai me imputar depois o erro de estar defendendo alguma coisa. Então, aí, como bom advogado, eu vou te dizer, não me peça um papel que não cabe a mim. O meu papel é de pegar a representação e dizer a representação ela é parcial, ela omite fatos, ela distorce fatos. E a razão é evidentemente, a meu ver, aqui eu assumo a responsabilidade do comentário político-eleitoral. O que poderia, mais além disso, falar, não cabe a mim falar. Não cabe a mim comentar este caso, não cabe rebater situações, não. Não farei isso. A posição é de absoluto equilíbrio em face destes fatos. O Estado da Justiça tem que colocar a sua posição claramente quando ele está apurando fatos e os fatos através de expedientes. acho não recomendáveis são deturpados. É isso. De acordo? A última, vai, gente. Jura que a última. Deu entender, não, eu falei. Mais do que deu entender, eu falei. Eu não falei que é a presidenta hoje. Em nenhum momento. hoje, eu... Eu... Sim. E? Não é papel do senhor informar a presidente sobre a investigação que é a investigação? Querida, eu não posso informar coisas que eu não sei, porque eu não posso saber, porque está em sigilo. Eu não sei como é que a PF está investigando, como eu nunca sei dos casos. Aliás, eu sempre falo isso e ninguém acredita. O que eu acho impressionante, viu, e eu costumo falar isso nas coletivas, é o seguinte, quando... Falei isso na coletiva que você também estava, Camila, e que você esqueceu. É o seguinte, no caso do CARD, eu falei, quando se investiga adversário, o ministro da Justiça usa os seus órgãos para atacá-los ou usa os seus órgãos para defender o governo. Quando a acusação em relação a aliados, o ministro da Justiça não tem é controle da Polícia Federal. Está certo? O que eu quero dizer é o seguinte, o ministro da Justiça tem que se conformar, tem que atuar com absoluta situação de isenção dentro daquilo que a lei determina. Vamos apurar. Eu não sei o que está sendo apurado. Eu não sei o que, neste momento, está sendo apurado. Os fatos, eu sei. Eu não sei quais são as providências que estão sendo tomadas. Eu não posso saber. E, se eu não posso saber, eu não posso informar. Senão, seria crime. Eu estaria cometendo um crime. Neste caso, o que eu estou falando é apenas sobre o que é público, para esclarecer a opinião pública, porque se representa estranhamente contra a presidência da República para transformar fatos que já estão sob investigação e que, se o Ministério Público quisesse abrir um inquérito, se quisesse abrir, já poderia abri-lo. Já que já não abriu. Não sei se abriu, se não abriu. Mas se representa como se fosse a presidência da República uma situação que já está esclarecida, que já está afaticamente colocada. A presidência foi absolutamente transparente na nota que fez. Então, para que se faz isso? Para que a opinião pública passe a ter a sensação que as investigações estão sendo mal feitas, que as coisas não estão sendo bem realizadas? Não, a investigação está sendo feita com isenção. Ou seja, no fundo, a impressão que se dá é que se quer construir a ideia de que até agora estava se poupando alguma pessoa. Não, a investigação está sendo feita rigorosamente certa. O que lamentavelmente acontece é que, nesta representação, nós temos fatos que foram distorcidos, fatos que foram omitidos, a partir do que os próprios órgãos de imprensa já noticiaram e daquilo que a própria nota da Presidente da República informou. Certo? Senhoras, por favor, piedade. Querido, nesse momento, eu falar de campanha eleitoral e falasse e prejudique a imagem dela, eu estaria indo completamente fora do meu papel de ser ministro da Justiça. Marcos, se viu, pode ser. E isso que você está falando de debate eleitoral, que a representação entra no debate eleitoral? Não, não, espera um pouquinho só. Eu não falei que a representação entra no debate eleitoral. Eu estou tentando dizer que esta representação quer transformar em eleitoral algo que não é eleitoral. É isto. cortando fatos, fazendo precisões, de jeito nenhum. Eu estou falando aqui de fatos, mas, perto de ministro da Justiça, eu não sou coordenador de campanha de ninguém. Eu sou ministro do Estado da Justiça. Eu fui no passado, se você quiser comentar a eleição de quatro anos atrás, teria o máximo prazer. Estou tentando evitar que as competências do Estado brasileiro não sejam bem captadas pela opinião pública, que possa imaginar que pessoas não estão sendo investigadas por acusações indevidas. Estou tentando mostrar que o Estado brasileiro está agindo com absoluta isenção nesta investigação. Estou tentando mostrar que há quem queira jogar uma cortina político-eleitoral em fatos que estão sendo investigados com absoluta isenção pelo Ministério Público, pela Contradoria-Geral da União, pelo TCU e pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. Eu me lembro que essa postura é minha desde que eu tomei posse. E, portanto, enquanto aqui permanecer no Ministério com as eleições, será a postura que eu tomarei. Marcos Civil, please. Se a intenção é esclarecer, não seria importante procurar o Procurador-Geral? Não. O Procurador-Geral está absolutamente esclarecido ao ver os autos. A opinião pública eu tenho que informar. O Procurador-Geral sabe que está sendo investigado, ele vai decidir autonomamente, as pessoas podem concordar ou discordar, eu, pessoalmente, posso concordar ou discordar, cada um terá o seu posicionamento e eu não tenho porquê procurar o Procurador-Geral de Justiça para tratar essa questão. Agora, esclarecer a opinião pública, eu tenho o dever, o dever de fazê-lo. O Procurador, o Procurador, porque isso não vai só com um recado? Se há uma coisa que o Ministério Público jamais recebe recados, como a Polícia Federal também não recebe recados de quem quer que seja. O Dr. Janot é uma pessoa que tem demonstrado, está à altura da chefia do Ministério Público e agirá com absoluta isenção e com a sua convicção. Concorde, eu ou discorde, ele agirá com as suas convicções e com aquilo que a relevância do seu cargo lhe impõe. Marco Civil, alguém quer perguntar sobre o Marco Civil? Opa, alguém me salvou aqui, olha lá. Nós tivemos um esforço muito grande, eu participei desse esforço junto com a ministra Delis Salvat para dialogar em torno dessa questão do Marco Civil. Claro, não foi simples, tivemos muitas rodadas de diálogo e a última foi a semana passada, onde ajustes finais foram feitos, de maneira que o governo manteve os seus princípios, apenas fez pequenos acertos de ótica redacional e tenho certeza que se o Congresso Nacional aprovar hoje esse projeto, ganha a sociedade brasileira, o Brasil sai na frente de outros países do mundo, uma vez que vários especialistas têm considerado que o Marco Civil da internet é uma das grandes referências legislativas para o mundo em relação a esta área. De acordo? Gente, obrigada. Eu queria ter de solto a gente recebeu uma conferência que a gente já tinha anunciado na ONU, sem ter esse março. Veja, a conferência será bem-vinda e será realizada. Agora, é claro que se nós tivermos essa lei aprovada para o país seria muito bom. a gente já tinha a gente já tinha Legenda Adriana Zanotto